Bom, o senhor Lula da Silva foi ao Chile, com toda essa crise na Venezuela, o Brasil é um avalista dessa crise, porque o Brasil não se posiciona, o Brasil fica empurrando uma situação, dando tempo para o Nicolás Maduro não ser se fabricar atas, porque tampouco ele parece que vai exibir nada, mas o Brasil junto com o guerreiro colombiano Gustavo Petro e com o senhor López Obrador do México, eles vão empurrando essa situação. E o Lula foi ao Chile e foi passar vergonha, foi passar vergonha no Chile, porque foi vaiado, vaiado fora do Brasil. Olhem a situação, o presidente que não pode andar aqui dentro do país, porque tem medo de vai, que tem de cancelar agendas, só fala para plateias absolutamente controladas, para você ir a uma plateia do Lula, você tem que ter um crachá, senão não vai, não entra. Agora ele não pode andar no Chile, e o presidente chileno, Boric, ele manteve alguma distância, porque a posição do Chile não é a mesma do Brasil, chancelando a ditadura sanguinária de Maduro. Claro, existe alguma semelhança, como o Flávio dizia agora, entre o que estamos assistindo na Venezuela e o Brasil. Mas, paralelamente a isso, a senhora Janja da Silva, essas são imagens do Chile, imagens da visita do Lula e ele foi vaiado, como eu disse. Mas, paralelamente a isso, a senhora Janja da Silva fez uma excursão a Paris, ela foi assistir os Jogos Olímpicos e ela resolveu levar uma equipe. Sabe-se lá por quê? Porque não é uma missão diplomática, ela não tem cargo diplomático, ela não tem cargo nenhum, aliás, ela não tem cargo público, tanto que a própria Revista Oeste questionou o governo pedindo a carteirinha de vacinação da Janja, e a resposta foi não vamos fornecer. A pergunta, por quê? Porque ela está ali, não vamos fornecer. Por quê? Porque ela não ocupa cargo público. Então, fica a pergunta, senhores, eu vou começar com a Fabi, nesse combo Lula, no Chile vaia, mais Venezuela e Janja, dando um rolê na Europa, porque fica a pergunta, ela não tem cargo público, então por que nós temos que pagar pra ela ir pra Paris? E não foi barato, as passagens aéreas custaram 83 mil reais, e já chegamos à cifra de 200 mil, porque ela não foi sozinha, ela levou 5 pessoas. Uma comitiva, isso é excursão, o nome disso é excursão. Foi fazer retratos pro Instagram, abastecer os stories, rios. Mas aí, Fabi, primeiro começando pela Janja, mas aí você já pode traçar o fio, vai puxando pro Lula e tal. Mas assim, por que a gente tem que pagar a Janja em Paris se ela não tem cargo público? Boa pergunta, né? Quem sabe aí o Tribunal de Contas da União pudesse nos responder? Tô sendo irônica, mas não, seria função do Tribunal. Até a Advocacia Geral da União, né Silvio, que você sempre lembra lá o artigo da Constituição 131, tá lá nas atribuções, né? Que tem que cuidar, zelar do poder executivo. E eu acho que Janja está abusando do poder executivo, usando o nosso dinheiro. O nosso dinheiro que é público e o nosso dinheiro que faz muita falta. Então, a gente olha essa cena, ela aí do lado do Raí, você falou que ela não tem cargo, ela não tem, inclusive ela não tem bom gosto também, dado o marido que ela casou. A gente precisa comentar essas coisas porque ninguém é obrigado a aturar toda essa fanfarrice com o nosso dinheiro e ainda fazer cara de que tá tudo bem, cara de paisagem. E eu não farei isso. Então, inclusive ela é uma pé fria, né? Deu um azar absurdo aí pro pessoal das Olimpíadas e fez a gente passar vergonha em vários sentidos, mas o pior deles realmente é que ela ficou toda solta aí em Paris e fez a foto aí de uma turista, não se envolveu em nenhum projeto, não tem nada concreto, nenhuma notícia positiva, nada. Agora, o mais bizarro aí, eu vou já pular realmente pro Chile, porque na minha opinião o Lula foi tentar uma conversa de pé de ouvido com o Boric, que é um esquerdista, mas tá tentando se manter, olha a democracia, os amigos dele devem dar um conselho um pouco melhor, e o Boric, então, no meu ponto de vista, aquele conversinha que a gente viu no pé de ouvido ali, foi uma bela de uma bronca, falando Lula, tô aqui interpretando, Lula, você é um maluco, a gente não pode apoiar assim tão na cara, fica pra você isso. E aí teve o desdobramento dessas cenas que a gente tá vendo, que muita gente tava lá, tinha um cidadão que parece que era do GSI, ninguém sabe, essas coisas de Brasil meio nebuloso, filmando as pessoas, né, dizendo não xingue de Lula ladrão, porque ele não gosta, mesmo que seja em outro país, e aí muita gente veio argumentar falando que a extrema direita havia editado as imagens com as vaias e choveu imagens, né, não era mentira, é verdade, Lula não é bem quisto, nem no Brasil, nem no Chile, talvez na China, né, porque eu ia falar nem na China, mas na China talvez, mas em Israel, por exemplo, não pode pisar, então a gente tá nessa, nesse lenga-lenga de absurdos, colocando o Brasil no eixo aí do mal, numa vergonha, é, abissal, eu não sei nem mais o que dizer, a gente falta adjetivos pra gente mensurar o quanto que vai ser, o quanto já está sendo prejudicial para o Brasil, que tem a fama aí de ser um país amistoso, de estar se alinhando, né, e mesmo que falam, não, o Lula está querendo agora as atas, né, as atas, que atas, né, a eleição de Maduro, que nem teve eleição, aquilo foi uma opressão e continua sendo, tem gente morrendo, tem gente presa todos os dias, a gente denuncia isso, né, a gente denuncia isso no Brasil, a gente denuncia isso na Venezuela, o Caut foi fazer a reportagem de brasileiros passando por situações muito difíceis lá na Argentina, a gente teve brasileiros passando por situações muito difíceis nesse sentido no Paraguai, né, então assim, até quando a gente não vai buscar de volta o que nos pertence, que faz parte de ser um cidadão, que é a dignidade de dizer e bater no peito, eu sou brasileiro, né, o Lula, quando ele vem com essa trupe, ele tira isso de nós, ele faz a gente ter aquela coisa que você não sabe, você torce contra ou a favor do Brasil, né, não é nem do governo, é do país, então esse ser, ele sabe o que ele está fazendo, o plano de vingança dele está perfeito, alinhadinho com a mídia, mas, né, nós aqui que temos fé, fé nas pessoas e fé em Deus também, a gente sempre acredita que haverá um ponto fora da curva para mudar essa situação e esplanar, né, trazer à luz o que está nas trevas, e aí teve uma capa também da West que falou exatamente disso, né, de treva, e é isso, o Brasil ainda está nesse tempo, mas a gente vai conseguir, e por isso que faz parte aí, a gente denunciar sobre isso, né, então eu acho que foi isso com o Boric e Janja, né, a Janja continua ainda naquela coisa de só muda de roupão, depois vocês pegam as roupas dela, vocês vão entender o que eu falo, eu já falei isso em outros programas, ela só muda a corzinha do roupão.